Porque a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Ela é ruim quando... Menor ou maior escala? Todo mundo tem. Porque a ansiedade... Eu preciso ter ansiedade pra levantar e ter um objetivo na vida. Porque era muito, muito tímido. Eu não conseguia falar com ninguém. Isso me incomodava de um jeito. Eu era afim de uma garota. Eu não conseguia nem pensar na possibilidade. De falar. E teve um... Não conseguia apresentar o trabalho na frente. Não conseguia fazer nada. Então você tinha fobia social. Fobia social. Isso mesmo. E eu, conscientemente, eu falei. Eu vou mudar isso e vou. E foi um dia que eu decidi isso. Tá me fazendo muito mal. E aí eu falei. Quem vai apresentar o trabalho? E eu morrendo de medo. Eu falei. Vou apresentar o trabalho. Quem vai chegar naquela garota? Eu vou chegar. Cara, e eu não sei. Eu me joguei. E eu fiquei tão feliz de cada conquista que eu... E isso de criança. Eu entendi. Sexta, sétima série. Mas me fazia mal de um jeito que eu não conseguia viver. Eu não conseguia falar pros meus pais. Chegava a visita em casa. Eu desenhava. Mostra o desenho. Eu me escondia no quarto. E aquilo me fazia mal. Eu não conseguia me relacionar com as pessoas. E aí eu fui vencendo isso aos poucos. E até hoje eu sou tímido. Mas eu consigo. Eu sei como vencer. Você sabe que vai dar certo. Olha o que você fez. Você fez uma coisa que é assim. Medo. E a fobia social, medo. Vou te dar um exemplo sem entender como que eu era. Eu adoro futebol. Adoro. Meus pais sempre... Minha família sempre morou na praia, em Santos. Eu ia na praia. Ficava o pessoal jogando futebol em Santos, lá na areia. Eu era incapaz de pedir pra jogar. Ficava atrás do gol, buscando as bolas, durante uma, duas, três horas. Louco pra entrar. Louco pra entrar. Alguém falou, você quer entrar? Eu falo, quero. Eu era incapaz de falar, ô, posso entrar? Eu não conseguia pedir pra jogar futebol. Então você não conseguia levantar o dedo pra tirar dúvida da escola. Nada, 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 nada. Porque a fobia social é isso. Você tem pavor de ser centro, né? Eu tenho pavor de uma menina olhar pra mim e eu era afim dela e eu falo, meu, o que que eu vou falar? Entendi. Você é fobia social mesmo. E eu lembro de falar, eu não quero assim. E eu tinha um lance também religioso, e eu rezava muito pra Deus e ao mesmo tempo... E ajuda, né? Ajuda. Eu não podia nem pedir ajuda pros meus pais, porque a gente não tinha esse diálogo antigamente. Não tinha mesmo. E eu lembro quando eu fui vencendo isso, essa felicidade de falar, nossa, consegui apresentar o trabalho, nossa, consegui falar. E daqui a pouco eu tava fazendo piada, tava brincando, tava pedindo pra entrar no jogo. Então, você abriu, por exemplo, na fobia social, né? Que é a timidez excessiva. Você tem um circuito, o circuito do medo extremamente ativado. De ser rejeitado. Não, de ser rejeitado, de não ser aceito, das pessoas acharem que você é ridículo, sempre de achar que você vai falar não vai agradar. Então, é um circuito de medo muito grande que o cérebro tem. O teu era hiperativado. O que que se faz pra desativar isso? Eu tenho que ativar outros, que é o circuito da coragem. Medo é uma coisa que ele só tem uma saída, enfrentar. Porque o medo, se você for pra trás, chega uma hora que tem uma parede. É, não tem mais pra onde ir. E ele vai te sufocar. Agora, é interessante como o teu cérebro tinha uma questão de enfrentar os problemas. Não é comum isso. Mas eu tenho medos até hoje que eu nunca enfrentei. Cobra, por exemplo, eu nunca enfrentei esse medo de cobra. Mas vem cá, você tem cobra no teu dia a dia? Não, não. Isso é uma fobia. Não fui obrigado, é. Porque olha só, olha que interessante. O medo e a ansiedade podem se manifestar de várias formas. Então, você é um cara ansioso. Muito, muito. Você tem uma personalidade ansiosa. E em alguns momentos, você fez o que a gente chama de transtorno de ansiedade. Que é o adoecer da ansiedade. Sim, sim. Porque a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Ela é ruim quando... Menor ou maior escala? Todo mundo tem. Porque a ansiedade... Eu preciso ter ansiedade pra levantar e ter um objetivo na vida. Eu preciso ter... Ansiedade é um medo do futuro? Não, é assim. Sim, ansiedade e medo é a mesma coisa. São duas faces de uma mesma moeda. Só tem que o medo é uma coisa concreta. Por exemplo, se entra um ladrão aqui, a gente vai ter medo de uma coisa ali. Sim. Que a gente sabe o que é. A ansiedade é um medo subjetivo. Eu não sei o que é. Aquilo não vai me matar. Por exemplo, falar na frente de uma plateia não ia te matar. Ninguém estava ali com a metralhadora. Mas o teu cérebro interpretava como uma questão de vida ou morte. Por quê? Porque certamente você nasceu com esse sistema límbico do medo mais ativado. Entendi. Aí você vai ver na família, tinha algum avô ou pai que tinha a mesma coisa, mas não tinha coragem de falar. Entendi. Porque na época não falava. É. Aí o que que fazia? Era o cara que ia trabalhar num lugar que ele não precisasse lidar com o público. Era o cara que ia trabalhar numa fábrica onde ele ficava fazendo uma função de botar um parâmetro. E o pior é que meus pais eram professores. Os dois eram de falar público, sabiam falar bem. Assim, eu acho... Mas você pode ver que tinha um avô ou uma avó. Porque a genética não é pai e mãe. Genética é um jogo de probabilidade. Você pode pegar a genética de um bisavô. Entendeu? Que a gente sempre acha que é pai e mãe. É. Mas pai e mãe também já herdou a genética de avô e avó. Que herdou do bisavô e do bisavó. Então, assim, quando você tem ansiedade, é normal ter ansiedade. O problema é adoecer da ansiedade. A fobia social é um adoecimento da ansiedade. Que é isso que impede. E você tá falando uma coisa tão interessante. Primeiro, interessante é você ter percebido isso e você partiu pra enfrentar. Que fazia muito mal. Mas é sensacional. Era... O tratamento de fobia social é fazer isso. O que a gente propõe pro fóbico social? Olha só. A gente vai te preparar pra você enfrentar. Então, tem uns que não conseguem enfrentar. Você primeiro tem que medicar pra ele enfrentar. Pra depois você ir tirando o remédio e falar. Tá vendo como dá? Tanto que tem gente que tem tanto pavor que a gente usa o quê? Realidade virtual. Olha só. Esses óculos de jogos, a gente hoje usa pra gente que tem medo de falar em público. Que é uma coisa controlada. Tá ali, a gente tá ali. Você vai desensibilizando. O que você fez? Eu quero, eu quero. Você foi desensibilizando teu cérebro. Você fez certo. Agora, espantoso é você ter sacado isso sem ter sido ensinado. Você não é burro, você é inteligente. Mas eu acho que foi uma forma de sobrevivência também. Porque eu tava me fazendo muito mal. Tá, mas você teve a coragem. Sim, sim. Porque a maioria das pessoas vai evitar aquilo o resto da vida. Estamos falando assim, de passar três anos assim e tomar decisão depois de três anos passando. Ok, mas você chegou no limite. É, exatamente. O que acontece... Foi chegando no limite. Por exemplo, as pessoas que têm fobia social, geralmente me procuram pra tratar fobia social quando entra na faculdade, quando vai ter que apresentar o TCC. Que não tem coragem. Que ele fala, agora não tem mais jeito. Como é que eu vou fazer? Agora eu tenho que... E tá entre as maiores fobias, né? Falar em público é uma das maiores... Fobia que tem. Então eu vou te dar um dado científico. Os ingleses têm mais medo de falar em público do que de morrer. O quê? Exatamente. A fobia social e o índice de fobia social na Inglaterra é altíssimo. Por isso que os ingleses são tidos como um povo que não gosta de dar informação. Reservado. Reservado. Arrogante. Não, eles têm pavor. Você imagina brasileiro que chega em Londres e vai pedir uma informação. Ei! Ei! O cara que é fóbico social... Baixa a cabeça. Ele sai correndo. Entendeu? Aí todo mundo chega e fala assim... Ai, os ingleses são insuportáveis. Fóbicos. Eles têm pavor. O que se faz pra desativar isso? Eu tenho que ativar outros. Que é o circuito da coragem. Medo é uma coisa que ele só... Só tem uma saída. Enfrentar. Porque o medo... Se você for pra trás, chega uma hora que tem uma parede. É, não tem mais pra mim. E ele vai te sufocar. O medo e a ansiedade podem se manifestar de várias formas. Então você é um cara ansioso. Muito, muito. Você tem uma personalidade ansiosa. E em alguns momentos você fez o que a gente chama de transtorno de ansiedade. Que é o adoecer da ansiedade. Sim, sim. Porque a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Ela é ruim quando... Menor ou maior escala. Todo mundo tem. Porque a ansiedade... Eu preciso ter ansiedade pra levantar e ter um objetivo na vida.